Olá, maternal! E aí, meus amores, como é que vocês estão? Tudo legal com vocês? Vamos dar início a mais uma aulinha, juntinhos com a tia Camila. Para iniciar o nosso dia, nós devemos conversar com quem? Com o nosso amigão, Papai do Céu. Então, o que é que nós devemos fazer? Juntar as nossas mãozinhas e fechar os nossos olhinhos. Vamos lá começar? Repete com a tia. Papai do Céu, eu te agradeço por mais um dia. Obrigada, Papai do Céu, por me abençoar tanto e me livrar sempre do mal. Obrigada, Papai do Céu, por abençoar a minha família, os meus amiguinhos e todas as pessoas que eu amo. Em nome de Jesus, amém! A melhor oração é amar. A melhor oração é amar. Quem não ama, não sabe o que é, reza. A melhor oração é amar. Olá, maternal, como vai? Legal! Olá, maternal, como vai? Legal! Faremos o possível para sermos bons amigos. Olá, maternal, como vai? Legal! Se você está contente, bata palmas. Se você está contente, bata palmas. Se você está contente e quer mostrar a toda a gente. Se você está contente, bata palmas. Se você está contente e dê risada. Se você está contente e dê risada. Se você está contente e quer mostrar a toda a gente. Se você está contente e dê risada. Ha, ha, ha! Vamos dar início à nossa aulinha. O que é que você vai precisar pegar? A folha da data de hoje, dia 19 de 11 de 2020. E lápis de cor. Vai lá pegar todos esses materiais. Enquanto você pega, você dá um pause no vídeo. Quando retornar, você aperta o play. Vai lá pegar o que eu estou esperando. Aí, você já pegou os materiais que a tia pediu? Então, vamos dar início à nossa tarefinha. Olha só que tarefinha legal. Você está vendo que aí tem uma bandeira. E que bandeira é essa? É a bandeira do Brasil. Hoje é dia 19 de novembro. Dia da bandeira. Então, o que é que você vai fazer nessa bandeira? Você vai pintar e deixar ela bem bonita. Quais são as cores da bandeira? Verde, amarela, azul e branca. Quais são as cores da bandeira do Brasil? Verde, amarela, azul e branca. Então, capriche na sua bandeira. E terminando de pintar, o que é que você vai fazer? Vai segurar a sua tarefinha e pedir ao adulto que estiver com você para tirar uma foto bem bonita e postar lá no nosso grupo. Não esquece de tirar a foto. Terminando a tarefinha do dia da bandeira, nós vamos ao nosso projeto Fábulas. E o que é que você vai fazer hoje? Você vai fazer um geladinho de fruta. Do que você gostar? A fruta que você gosta. Geladinho pode ser flau. O sabor que você prefere. Então, capriche. E não esquece de mandar a foto. Então, por hoje estamos encerrando a nossa aulinha. Foi muito bom estar juntinhos com vocês. E amanhã eu espero por todos vocês. Beijinho. Fiquem todos com Deus. E até amanhã.